Bora de análise, esse, meu amigo, você tem um Orne, tem um Orne full build com quatro dragões na montanha, é brutal, e olha o dano dele, olha o dano dele, além disso tudo, Napon, olha o dano desse Orne, Napon. Isso que tinha um Azir que chegou no late game, tinha um Lucian que tava sempre com a Yumi do lado ali sendo bufado, mas realmente o deus dos dragões olhou pro Whoop nesse jogo, porque quatro dragões na montanha com um Orne, o pessoal já fez as matemáticas ali, em outras situações, realmente a armadura dele vai lá pra cima, uma coisa que fica muito difícil os atiradores do outro lado lidar, mas pelo gráfico de ouro, a gente vê como que foi muito estranho, né? Até os 30, 35 minutos de jogo, a FURIA tava muito bem, e foi exatamente aqueles Barons mal usados que deixaram eles, deixaram o Flamengo voltar pra partida, Milão. Exatamente, foi a execução da lane assigned, da configuração de rodas, como a gente comentou, e também das escolhas de teamfights, da execução das teamfights por parte da FURIA, acabaram custando caríssimo pra eles, depois do early game que eles tiveram, depois do tamanho que esse corte ficou, aos 22 minutos ele já tava com trindade fechada, já tava com muramana completa e um zelo, ele tava muito, muito acelerado, e mesmo assim eles não conseguiram utilizar toda essa vantagem, porque era só o N que podia fazer alguma coisa contra esse Orne, porque ele era o único campeão com verdadeiramente dano mágico nesse time pra passar por toda a armadura desse Orne, V7. e aí gente 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 Obrigado.